Arranca já este sábado a 6ª edição do Novo Arcado da Braga Blues, que vai trazer até à cidade muita música de 4 a 10 de novembro. Já há muito tempo que gostávamos de fazer um festival, eu sou músico, toco blues, portanto sou um apaixonado de blues, o Mirra também, e sempre quisemos ter um evento deste género na cidade de Braga, para promover o estilo e para promover a cidade e associar Braga ao universo do blues, é um universo mundial, o blues começou nos Estados Unidos, mas acaba por se ter difundido pelo mundo todo. Que edição é esta, a 6ª edição? Este ano é a primeira vez que fazemos uma edição bipartida, fizemos uma primeira parte de verão, em julho, e agora vamos ter a edição de outono. Normalmente o festival está nos bares da cidade, nos cafés, nas escolas, este ano como partimos a meio, os bares e essa parte, o ar livre, ficaram no verão. No inverno vamos às escolas de Braga, às secundárias e à Universidade de Domingo, e depois temos o Vamos Falar de Blues aqui no Novo Arcada com o Tim, do Chutes e Pontapés, que é uma iniciativa que temos todos os anos, onde convidamos um artista da pop para vir falar do blues e da importância que o blues tem na sua vida e na sua música e na sua carreira. Começamos também aqui o festival com uma feira-mostra de lutias e fabricantes nacionais, desde guitarras, baterias, pedais, amplificadores, colunas, etc. Há uma jam session no Mesa na Praça. E depois temos os principais concertos do festival, Big Daddy Wilson com a primeira parte dos Smokestackers, Português Blues Reunion, que é no fundo uma extensão do Vamos Falar de Blues, ou seja, o convidado do ano passado foi o Paulo Gonzo, este ano vem o Paulo Gonzo e o João Cabeleira dos Chutes e Pontapés. Os 10 Years After, com a primeira parte do Nico Trumps & Blues, que é outro conceito também do festival, onde convidamos um baterista para se juntar ao Nico e fazerem um concerto a duas baterias com banda, mas focado, centrado no ritmo do blues e nas baterias. O convidado deste ano é o Miguel Casais. Como é que o Nova Arcada aceitou aqui esta iniciativa de trazer blues à cidade e ao centro comercial? Esta iniciativa surge, a nossa compreensão do centro comercial vai muito além de ser um espaço apenas de compras e de serviços. É uma estratégia, é uma prioridade para nós, tornar um espaço de experiências e, sobretudo, no eixo da cultura, democratizar a cultura e fazer a cultura chegar o mais amplo possível. Neste momento estamos numa fase de crescimento e vivemos com isso a adesão nesta nossa iniciativa do Vamos Falar de Blues, que acontece no dia 5 e vamos ver, com certeza, nos espetáculos do Altice Arena e teremos também, e estamos a assistir à boa aceitação dos bracarenses nas edições de outono e nas edições de verão. Portanto, tenho aqui algumas novidades. Quais são as vossas expectativas? Expectativas? Expectativas que vamos ter gente feliz de ouvir que nós estamos a apresentar, que estamos a apresentar. E mais nada, isto que penso é a coisa mais importante, que as pessoas vão gostar que estamos a apresentar. E mais nada, isto que penso é a apresentar.